A nossa aposta é que a KM lança metais tóxicos na água, no solo e no ar. Quem gosta de floresta é índia e celebridade, Felipe. O povo gosta de dinheiro e dinheiro não vai faltar. Eu vou descobrir quem matou seu marido. Bem, mas o que a gente faz agora? Agora é guerra. Escuta, você tem que voltar pro Brasil. Tá todo mundo correndo perigo. Mesmo distante, ela manteve o contato principalmente com a Andrea e com a Luiza. Quem você acha que deu a ficha para o André conseguir essa audiência? Meu nome é Antônio. Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? O seu país de origem no continente africano te aguarda. Meu é preto. Se esse negócio de ir pra África tão bobo, o que ganha esse ano ser candidato? E a médica? É com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. A gente tá se organizando em lugares como esse. Uma Renação de Columbus? Afrobanca. A gente prefere sim. Ninguém é obrigado a ir, não é? Não. Vai quem quer. Quem diria? Um filme da minha vida. Um filme ingênuo. Carinhoso. Assim como o Choro. Assim como eu. Alfredo da Rocha Viana Filho. Esse é o meu nome de batismo. Tu é grande demais só pra nós dois? E os nossos sete filhos? Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Os oito batutas são músicos de primeira. Eles tocam bem. E o povo que ali vai gosta mesmo é da flauta de Pixinguinha. Pixinguinha, chegou a hora de você dominar o bicho com preto. Meu coração, serei feliz, bem feliz. Tchau, tchau.